Este exercício foi retirado do capítulo 12 do livro Química e Reatividade Química de Cotts, Treichel e Townsend, e aqui utilizado com a sua autorização. Colocam 2 litros de água num recipiente aberto no vosso quarto. O quarto tem um volume de 4,25 vezes 10 elevado a 4 litros. Isolam o quarto e esperam que a água evapore. Será que a água irá evaporar completamente à temperatura de 25 graus Celsius? Dizem-nos ainda que a 25 graus Celsius a densidade de água é de 0,997 gramas por mililitro e a sua pressão de vapor é 23,8 milímetros de mercúrio. Esta é a informação-chave para resolvermos este problema. Vamos rever o que é a pressão de vapor. Imaginemos que temos uma certa quantidade de água a uma determinada temperatura. Neste caso, a temperatura é 25 graus Celsius. Tenho aqui a água. Vou desenhar isto a azul, a cor da água. Temos uma certa quantidade de moléculas de água neste recipiente. Neste recipiente. A 25 graus Celsius deslocam-se em todas as direções. Em todas as direções. E de vez em quando, uma delas terá energia cinética suficiente para escapar às ligações de hidrogênio e a tudo o que mantém a água líquida, no estado líquido. Vai escapar nesta direção e seguem-se outras. A água evapora naturalmente num quarto. A partir de certa altura, as moléculas de água que evaporam são tantas que começam a exercer uma força sobre a água líquida. Algumas delas podem até voltar ao estado líquido. Agora, a pressão a que isto acontece é designada por pressão de vapor. Como podem imaginar, quanto mais e mais moléculas de água evaporarem e passarem para o estado gasoso, mais moléculas exercem esta pressão no sentido descendente. Mais partículas colidem com a superfície da água. E a pressão a que o estado gasoso e o estado líquido entram em equilíbrio é a pressão de vapor. Dizem-nos que a pressão de vapor é 23.8 mmHg. Agora, para resolver este problema temos que pensar. Quantas moléculas de água têm de evaporar para atingirmos esta pressão de vapor? Podemos usar a densidade da água para calcular quantos litros de água temos? Como calculamos quantas moléculas? Vou escrever isto. Quantas moléculas de água têm de evaporar? De evaporar para atingir a pressão de vapor. Para atingir a pressão de vapor. Para atingir a pressão de vapor de 23.8 mmHg. Que lei ou que fórmula podemos usar? Eu não gosto de curar fórmulas, mas já vimos esta anteriormente e é uma das fórmulas mais úteis da química ou mesmo da ciência em geral. Que fórmula ou lei relaciona a pressão? Temos o volume do quarto, a pressão vai estar contida no seu interior. Temos a pressão, a pressão de vapor em equilíbrio. Temos o volume do quarto, aqui está ele. Conhecemos a temperatura do quarto, que está ali, e estamos a tentar determinar o número de moléculas que têm de evaporar para se atingir esta pressão neste volume e a esta temperatura. Qual é a equação que relaciona à pressão, o volume, o número de moléculas em moles, e por isso uso um N minúsculo, o número de moléculas e a temperatura? Já a usámos muitas vezes, é a equação dos gases perfeitos. A pressão vezes o volume é igual ao número de moles do nosso gás perfeito, neste caso a água será o nosso gás perfeito, o vapor de água, vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura. Espero que não ache esta fórmula estranha, porque ela faz todo o sentido. Se a pressão aumenta, significa que ou o número de moléculas aumentou, estamos a assumir que o volume se mantém constante, ou o número de moléculas aumentou, o que faz sentido, há mais partículas a chocar contra as paredes do recipiente, ou a temperatura aumentou. Temos o mesmo número de partículas, mas estão a chocar com uma energia cinética mais elevada. Ou, se a pressão se mantém igual e o volume aumenta, significa que o número de moléculas aumentou, ou que a temperatura aumentou. Agora, temos um recipiente maior, e para a pressão se manter igual, ou temos mais moléculas, ou as moléculas têm maior energia cinética. E podíamos continuar a estabelecer este tipo de relações, mas só quero deixar bem claro que esta fórmula não tem nada de misterioso. A primeira vez que me deparei com esta fórmula, achava que era bastante misteriosa, mas está apenas a relacionar a pressão, o volume, o número de moléculas e a temperatura, e esta é apenas a constante universal dos gases perfeitos. Vamos converter tudo para as unidades certas, e depois calculamos o número de moléculas de água. Queremos resolver esta equação em ordem a N. Se determinarmos o número de mols de água, podemos calcular quantos gramas de água temos, e, como sabemos a sua densidade, podemos determinar quantos mililitros de água temos. Vamos reescrever a equação dos gases perfeitos, dividindo ambos os membros pela constante universal dos gases perfeitos e a temperatura. Ficamos com N é igual à pressão, vezes o volume sobre a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura. Agora, o mais complicado em tudo isto é certificarmos-nos que estamos a usar as unidades certas e que estamos a usar a constante dos gases perfeitos indicada para as unidades que temos. Vamos já ver isso. Como a constante universal que temos está expressa em atmosferas, temos de converter a pressão de vapor, esta pressão de equilíbrio entre o estado gasoso e o estado líquido, para atmosferas. Vou escrever isto. A pressão de vapor... A pressão de vapor é igual a 23,8 milímetros de mercúrio. Podemos consultar uma tabela, se não soubermos isto de cor. Uma atmosfera... Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Se quisermos escrever a pressão de vapor em atmosferas, vou abrir a calculadora e a sala aberta ali. 23,8 vezes 1 sobre 760 que é o mesmo que dividir por 760 é igual a... Temos três algarismos significativos. Por isso, é igual a 0,0313. Isto é igual a 0,0313 atmosferas. Esta é a nossa pressão de vapor. O número de moléculas de água que vão estar no ar, no estado gasoso, será igual à nossa pressão de vapor. Esta é a nossa pressão de equilíbrio. Esta é a nossa pressão de equilíbrio. Se mais moléculas de água evaporarem depois de se atingir este ponto, a pressão será maior, o que favorece a passagem de mais moléculas de água para o estado líquido. Seria como se tivéssemos passado para lá do equilíbrio, o que não é provável. Outra forma de interpretar isto é que, para lá desta pressão, as moléculas de água não vão evaporar mais rapidamente do que condensam. A pressão é igual a 0,0313 atmosferas. O volume é este valor que nos deram. 4,25. 4,25 vezes 10 elevado a 4 litros a dividir por... Temos de nos certificar de que a nossa constante universal dos gases perfeitos tem as unidades certas. Fui buscar a minha wikipédia. 0,08. Estamos a usar 3 algarismos significativos em tudo. Vou escrevê-la com mais algarismos significativos e a rondamos tudo no fim. 0,08. 20,57. 57. As unidades aqui são litros vezes atmosferas. Litros vezes atmosferas. Sobre moles vezes Kelvin. E isto faz sentido. Estes litros vão cancelar com estes litros. Estas atmosferas cancelam com estas atmosferas. Vou multiplicar isto pela temperatura em Kelvin que cancela com este. E ficamos com 1 sobre moles no denominador que é igual a moles. E assim temos a nossa resposta em moles. E, finalmente, a nossa temperatura. Não se esqueçam que tem de estar em Kelvin. 25 graus Celsius. Vou escrever aqui. 25 graus Celsius é igual a... É só somar 273. Isto é igual a 298. 298 Kelvin. Vezes 298 Kelvin. Agora só temos de fazer os cálculos. Vamos fazer isso. Vou apagar isto. Temos 0,0333 atmosferas vezes 4,25. 4,25 vezes 10 elevado a 4. Este é significa 10 elevado a... É assim nesta calculadora. A dividir por 0,0... 8,20,57. A dividir... Quero deixar bem claro que estou a dividir por isto tudo. Vou incluir aqui uns parênteses. Vezes 298 e fecho os parênteses. Fecho os parênteses. Isto é igual a 54,4. Só temos três algarismos significativos. Isto é igual... Isto é igual a 54,4 mols. Podemos ver que estes litros cancelam com estes litros. Este Kelvin cancela com este Kelvin. As atmosferas com estas atmosferas. Ficamos com 1 sobre mols no denominador, que vai ser igual a mols. Agora, temos 54,4 mols de água no estado gasoso no quarto para atingirmos a nossa pressão de vapor. Se mais água evaporar, mais água vai condensar. Teremos ultrapassado o equilíbrio. Nunca teremos mais do que esta quantidade de água no estado gasoso neste quarto. Vamos calcular a quantidade de água líquida a que corresponde isto. 54,4 mols. Vou escrever isto. Moles de H2O vão estar no estado gasoso. Vão evaporar. A quantos gramas é que isto corresponde? Qual é a massa molar da água? É aproximadamente 18. É 18,01 se usarmos os valores exatos da tabela periódica, pelo menos de acordo com aquela que usei. Podemos considerar que temos uma massa de 18,01 gramas de H2O para cada mol de H2O. Claro que podem ver qual é a massa atómica relativa do hidrogênio, é ligeiramente superior a 1, e a massa atómica relativa do oxigênio, que é ligeiramente inferior a 16. Isto dá-nos a massa em gramas da água que evapora para atingirmos a pressão de equilíbrio pretendida. Vou abrir a calculadora. 54,4. 54,4 vezes 18,01 é igual a 979. Só temos 3 algarismos significativos, por isso arredondamos este valor e obtemos 980. Precisamos que evaporem 980 gramas de H2O para atingirmos a pressão de equilíbrio, a pressão de vapor. Vamos calcular a quantos mililitros de água isto corresponde. Deram-nos a densidade da água, é igual a 0,997. Vou usar uma cor mais escura, 0,997 gramas por mililitro. Ou de outra forma, para cada mililitro, para cada mililitro temos 0,997 gramas de água, de água, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Queremos mililitros por grama para os gramas cancelarem e dividimos 980 por 0,997. Quanto é que isto dá? Abro a calculadora e temos 980. Está tapado o que estávamos a fazer. 980 a dividir por 0,997. Isto é igual a... Vou arredondar isto para 983. E isto é igual a 983. Estas unidades cancelam. Esta com esta e esta com esta. É igual a 983 mililitros de H2O. Então, através da equação dos gases perfeitos, determinamos que, a 25 graus Celsius, que equivale a 298 Kelvin, 983 mililitros de água evaporam para atingirmos a pressão de equilíbrio, a pressão de vapor. Não vai haver mais água a evaporar porque, a partir deste ponto, se a pressão aumentar, também teremos mais vapor a passar para o estado líquido. Teremos mais partículas, mais partículas a chocar com a superfície do líquido. Depois deste volume de água evaporar, atingimos um ponto em que a quantidade de água que evapora é igual à quantidade de água que condensa. A pressão nunca será maior do que esta para a temperatura considerada. Voltando à nossa pergunta, determinamos que 983 mililitros de água evaporam. A pergunta dizia que tínhamos 2 litros de água no recipiente aberto e apenas 983 mililitros evaporaram. É um pouco menos do que 1 litro. Isto é ligeiramente inferior a 1000 mililitros, que é igual a 1 litro. A água que evapora para atingirmos a pressão de vapor é ligeiramente inferior a metade da água que temos inicialmente. A pergunta era, será que a água evapora na sua totalidade a uma temperatura de 25 graus Celsius? Não. Assumindo que o quarto está bem isolado, não, a água não evapora completamente. Evapora ligeiramente menos de metade da água que temos inicialmente. 10 mililitros de água no recipiente. 11 mililitros AREA StartÚN 14 mililitros de água no recipiente. 115 mililitros é 20 mililitros de água que no nível 6 mililitros... accumulate uma tal 때는